Oi, mães! Vocês sabem a importância da suplementação de ferro para o bebê? Não é só para combater a anemia, não. Os especialistas dizem que até os dois anos as crianças consomem, os bebês consomem muito, muito ferro. Então, é recomendada a suplementação. A suplementação, o pediatra avalia a dosagem para cada bebê correspondente ao peso da criança. Se é necessário fazer a suplementação do bebê, porque tem bebês que com leite materno, exclusivo no leite materno, já consegue suprir todo o ferro necessário. Recomenda-se a suplementação de ferro a partir dos seis meses, porque até os seis meses o bebê está com uma reserva de ferro que foi adquirido durante a gestação e conforme o leite materno também consegue suprir. Após os seis meses, quando começam os alimentos sólidos, são recomendados a suplementação em ferro. Bebês que nasceram de baixo peso, bebês prematuros, que nem o José, começam a suplementação de ferro cedo. O José começou com dois meses e com dois meses é porque ele toma também o leitinho artificial. Bebês termos que nasceram de nove meses que também não amamentam o leite materno, que tomam o leite artificial, também se começam a suplementação de ferro cedo. A suplementação de ferro é muito importante, não é só para combater a anemia não, é também para o desenvolvimento da criança, o crescimento, principalmente o crescimento da criança. O ferro, ele transmite o oxigênio dos pulmões para o tecido, os órgãos do bebezinho. Então, ajuda na coordenação motora, ajuda no crescimento, ajuda no desenvolvimento da criança. O oxigênio é muito importante para todo o corpo. Então, o ferro é um mineral que ajuda a transportar esse oxigênio para todos os tecidos. Então, se você vê aquela criança que está com dificuldade de crescer, aquela criança magrinha, aquela criança muito branca, pode ser falta de ferro. E com isso, o pediatra avalia a criança, faz exame físico ou exame físico para ver como é que está a coordenação da criança e exames laboratoriais como exame de sangue para ver como é que está a dosagem. Eles avaliam isso pelo hemograma de sangue. Tem a hemoglobina. A hemoglobina é o que o ferro produz no corpo. E a hemoglobina é onde a gente avalia se a pessoa está anêmica ou não. Tem os valores referenciais e com isso o médico avalia se o bebê está precisando de suplementação ou não. Geralmente, se o bebê é um bebê que amamenta o peito exclusivamente após até os seis meses não entra em alimentos sólidos, geralmente o pediatra não recomenda o suplemento, porque o leite materno é rico em ferro. Então, cada bebê vai ser avaliado e não tem época para terminar. Até os 13 anos também tem uma dosagem recomendada. Então, o ferro é muito importante mesmo. Como as crianças até os dois anos, elas consomem muito o ferro, tem que se suplementar. E a mãe tem que dar o suplemento mesmo de ferro para a criança. Recomendo-se o ferro ser ingerido com uma vitamina C. A vitamina C ajuda a absorver esse mineral. E também não ser consumido com cálcio, que o cálcio já faz ao contrário. O cálcio atrapalha a absorção. Não precisa, pode acontecer de ingerir ferro demais, ter uma overdose. Os sintomas de overdose são o diarreia, os vômitos graves, as unhas muito azuladas. Tem vários sintomas. Então, cada caso é um caso. O médico vai avaliar. Mas a suplementação de ferro, geralmente, se o médico passou, tem que dar. Tem que nem o José, ele nasceu prematuro e ele não amamenta o peito. Então, ele tem que fazer a suplementação de ferro e eu dou para ele. O ferro é muito importante. As crianças, até depois de grande, também tomam ferro até os 13 anos. Então, é muito importante o ferro. E previne também muitas doenças, como infecções, é bom para o fortalecimento imunológico, prevenir gripes. Coisas que, se você não estiver fazendo a suplementação, são coisas que vão acontecer sempre. Se você estiver fazendo a suplementação, são coisas que vão ser mais difíceis de acontecer. Então, eu recomendo que procure o prediata, vê se o seu filho precisa dessa suplementação. É muito importante. E, como vocês estão vendo, não é só para combater a anemia. É muito importante para o crescimento do bebê. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. E, como vocês estão vendo? Obrigado.